Doutor Mix Eventos O Niga sabe o que isso alguém nos conta Caça com a Mariana, uma mano na rota Te matur de adoço, o body vibe louca Tocoço Perfume de causa doce, até próprio muco me chama de boss Cantar desse jeito o tempo é ser pecado Minha velha disse que eu sou abençoado Doutor Mix Evento, um novo legado DJ Jose Magic Quem não tem com caça com gato? Eu não disse que aqui tem rato Quem não tem com caça com gato? Eu não disse que aqui tem rato Se você tá na festa do pijama Eu tô na festa do caça com a Mariana Se você tá na festa do pijama Eu tô na festa do caça com o amarelo 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 Vamo lá Doutor Mix Eventos Tenho um, tenho dois, tenho três, tenho quatro Tenho cinco, tenho seis, tenho sete, tenho oito Tenho um, tenho dois, tenho três, tenho quatro Tenho cinco, tenho seis, tenho sete, tenho oito Caça com o amarelo Com a marca da Judo Vamos lá Caça com o amarelo Caça com o amarelo Caça com o amarelo Caça com o amarelo Vamos lá Caça com o amarelo Caça com o amarelo Caça com o amarelo Dr. Mix Eventos